Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vou falar um pouquinho sobre uma caixa que eu recebi lá do site Giro Ofertas, né? A loja entrou em contato comigo e pediu pra que eu escolhesse alguns contratipos que eles iriam me enviar. E eles vendem lá perfumes importados, contratipos, cosméticos, né? O site tem muita coisa legal. E o meu cupom lá no site deles é canaldacarol, tudo junto, tá? Eu vou deixar aqui abaixo o site também, o meu cupom. O meu cupom em compras acima de R$150,00 dá frete grátis pra todo o Brasil. Então é ótimo, né? Excelente, porque frete tá muito caro. Corria aí, tá enfiando a faca realmente nos fretes. O site era a partir de R$120,00, era frete grátis, mas agora mudou, tá gente? R$150,00. Então vou falar aqui um pouquinho sobre os quatro que eu recebi. A Luma, lá do canal Cheirando Bem Que Mal Tem, ela fala muito sobre esse perfume aqui, que é o Elixir. Os quatro aqui que eu escolhi é da marca New Brand, tá gente? Que é uma marca que tá todo mundo falando bem, né? Ela fixa bem na pele. Eu tenho esse aqui, ó, que é o French Cancan, que é o contratipo do Classic. Esse também tem lá no site. E esse contratipo do Classic é maravilhoso. Eu já falei várias vezes dele aqui, ele fixa muito bem, se parece muito mesmo com o Classic EDT. Então, de pegar mais dessa marca New Brand, ok? E aí eu peguei o Elixir, que a Luma lá do canal, né? Cheirando Bem Que Mal Tem, fala muito desse perfume. E ele tem o frasquinho muito bonitinho, o coraçãozinho, né? A caixa, a caixa é toda de tecido aqui dentro. Eu achei muito bonita a caixa. Pelo preço, gente, os perfumes têm, assim, uma apresentação espetacular. E aqui, todo de tecido aqui dentro, o coraçãozinho. Esse aqui é o contratipo do Black Access de Paco Rabanne na versão Afrodisíaca. Que é um perfume que eu sempre quis conhecer, mas como ele é descontinuado, eu nunca achei em desapego. Eu nunca conheci nem por amostra, tá? Esse Black Access da versão Afrodisíaca. Então, a gente tem esse contratipo dele. Eu não sei se parece muito, porque eu não conheço o original, tá? Pra abrir, eu acho que dói um pouquinho a minha mão, porque ele tem esses spikes aqui. Mas é um perfume maravilhoso. Ele não fixa tanto na pele, tem que ficar reaplicando. Mas é excelente, né? A Luma já fez resenha dele lá no canal dela. E depois também eu quero fazer uma resenha só sobre ele aqui, separado aqui no canal. Mas ele é maravilhoso, gente. Muito gostoso mesmo. Ele é um oriental aqui. Muito gostoso. Muito doce. Ele é doce, mas não é melado, tá? Excelente perfume. Muito bom. Depois eu venho fazer uma resenha detalhada dele aqui, tá bom? E aí, já que eu tenho esse aqui que se parece com o Classic, que eu disse pra vocês... Opa, só um minutinho. Já que eu tenho esse aqui que se parece com o Classic, eu quis conhecer outros desse aqui pra ver se realmente são bons quanto esse aqui. E aí, eu pedi mais dois, que é o Night Can Can e o Candy Can Can. O Candy Can Can, ele é contra tipo de um perfume da Naomi Campbell. Não sei qual exato, mas ele é um perfume bem doce, tá? Bem doce mesmo, que é esse aqui, o rosa. Rosa, meio roxo. Eu acho bonitinho, muito fofinha essa embalagem. E ele é bem doce, tá? E fixou bem na minha pele esse daqui. Então, eu posso garantir que esses perfumes aqui, que tem o corpinho, eles fixam muito bem. Esse aqui é o campeão, né? Esse aqui gruda horrores, esse aqui é o campeão. Mas esse aqui também fixou bem e ele é super, super doce. Depois eu vou pegar os três e fazer resenha de cada um aqui. Mas já adianto que o que eu mais gosto, o que mais fixa, o que mais parece, é esse aqui. Muito bom. E eu também gostei muito desse aqui, que é o Night, né? É o Night Can Can. Esse Night Can Can, ele é contra tipo do Gucci Gilt, na versão black. Então, eu já fiquei super curiosa pra ter esse na versão black, que eu não conheço. Então, eu fiquei super curiosa pra conhecer, porque realmente eu amei esse aqui. Esse eu amei. Achei o cheiro super diferente, super noturno, super gostoso. Delicioso esse perfume aqui. Evoluiu super bem na minha pele. Maravilhoso. Eu também quero, como eu disse, eu quero pegar os três que eu tenho aqui e fazer uma resenha de cada um. Mas esse aqui, eu amei esse perfume. E agora eu já tô querendo um Gucci Gilt, na versão black. Mas é maravilhoso esse daqui. Gostei muito. Então, essa marca, New Brand, muita gente fala, ah, é uma marca da China, né? É uma marca da China, né? E daí, tudo hoje em dia é da China, né, gente? O que que hoje em dia não é da China? Até as pessoas hoje em dia são da China. Tô brincando. Mas... A marca passa por controle de qualidade, então vocês podem ficar tranquilos. Não tem nada disso, não. Aqui tá escrito que é Made in France, mas alguém aí falou que é da China, que descobriu que é da China. Pra mim, não tem problema que seja da China, desde que seja bom, né? E esse aqui, como eu disse, é o melhor. Adoro. Muito baratinho, gente. O custo-benefício desses perfumes do New Brand é muito bom. E o outro que eu escolhi, escolhi pela embalagem. Esse que eu escolhi pela embalagem. Eu não conhecia, não conheço. Não vi ninguém falando dele. É quem fala muito desses perfumes. Tem uma apresentação muito legal, o canal dela. Vou deixar aqui embaixo também o canal dela pra vocês conhecerem. E ela fala muito bem. Até as referências afativas que me passou foi ela. Eu não sabia. Não encontrei. E aí ela me passou. Então lá no canal dela tem bastante vídeo sobre New Brand. E... Então eu vou deixar também o canal dela aqui abaixo pra vocês irem lá assistir. E esse aqui eu escolhi pela embalagem. Eu achei muito fofinho esse... Frufruzinho aqui em cima. Achei muito, muito fofo. É o Sweet Cat Chicken Glam. E achei muito, muito fofo. Ele abre assim, ó. Ele gira aqui. Ops. Ele abre assim. E aí temos o perfuminho. Como o nome de Sweet. É muito, muito doce. Mas não me lembrou nenhum perfume conhecido, né? Em Fantasy, nem Prada Candy. Quando eu achei que era o Prada Candy, é... Mas não é. Não é o Prada Candy, não. Mas também é bem, bem docinho. Mas esse já não teve aquela fixação na minha pele, não. Mas é bem gostoso, bem docinho. Eu acho que pra dar de presente pra uma menina de 15 anos, essas coisas, né? A pessoa vai, tipo, amar. É bem adolescente mesmo. E eu, como eu não amadureci até hoje, achei a embalagem maravilhosa aqui, esse T1. Qualidade excelente, maravilhosa. E depois eu venho contar detalhadamente sobre cada um aqui pra vocês. Muito obrigada por assistir. Se inscreve no canal. E me sigam lá no Instagram, que é onde eu posto todo dia sobre perfumes, curiosidades. Os perfumes que eu tô testando, o que eu tô achando. Me sigam por lá, Carol, Underline Perfumes. Beijos a todos e até o próximo vídeo.